Qual é o conceito de vocês sobre o dízimo? As igrejas, veja só, o que elas produzem? Nada, o que ela tem que fazer? Ela tem que se virar para poder se manter. Então foi instituído o dízimo, como uma... Inclusive o Pedro falava muito sobre isso, para que a igreja pudesse se manter. Eu não vejo o dízimo como obrigação, mas eu vejo como um ato de caridade que com certeza vai trazer à pessoa que doa mais benefícios do que ela possa imaginar. Por isso que eu falo para a pessoa, veja só, não frequente uma igreja, faça parte, faça parte da igreja, faça parte da casa espiritual.